Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje eu vou contar tudo a respeito de uma fragrância que foi lançada pela Eudora. Isso mesmo! E tem muita gente curiosa, muita gente me perguntando lá no Instagram sobre o que eu achei, né? E quero passar pra vocês tudo no vídeo de hoje. Um perfume que promete cheiro de luxo, poder e riqueza, aquele tom de realeza. Bora lá, meu povo! Vamos falar, vamos conversar, vamos bater aquele papo sobre o lançamento de Eudora na versão Royal. Isso mesmo! Concentração do perfume Fê ou de parfum, tá bom, gente? Concentração excelente de essências. Fê, quantos ml vem dessa fragrância? 75 ml, tá bom, meu povo? Então, essa daqui é a apresentação do perfume lançamento da Eudora. Nesse tom maravilhoso de azul royal, meu povo! Fê, vem cartucho de fundo, filha? Não, não vem cartucho de fundo, ele vem todo no tom de azul mesmo, até por dentro dele, gente. Muito bonito! Agora, deixa eu mostrar pra vocês o frasco. Que luxuoso, que poder, que maravilhoso é esse tom de frasco, gente! Olha só! Olha, meu povo, maravilhoso é ele! Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo de verdade! Vou fazer o seguinte, desligar o meu LED pra vocês terem melhor visualização sobre a tonalidade do frasco. Olha que lindo, gente! Olha que azul mais maravilhoso! Que azul realmente de realeza! Coisa linda, coisa maravilhosa! Eudora arrasou trazendo essa tonalidade que lembra, de fato, um cheiro de luxo, poder e riqueza. Ligando a minha luzinha novamente para darmos sequência a esta resenha aqui deste perfume da Eudora. É, vamos lá! Esse daqui é um perfume que veio classificado como um chipre amadeirado. Fê, e é isso mesmo que você sente? É isso mesmo que ele te passa? Sim, meu povo! Ele é um perfume que traz todas as características de uma fragrância chipre, né? Por quê, Fê? Porque todo chipre, ele abre com notas cítricas, no corpo nós temos floralidade e no fundo fecha com notas do patchouli, juntamente com o musgo de carvalho, que é o que temos também nessa fragrância aqui. Vamos lá, meu povo! Vamos fazer aquele esquema, filha? Sente daí que eu sinto daqui! Vem cá, vem cá, juntinho comigo, se você já comprou o seu perfume, melhor ainda. Porque você vai conseguir perceber e notar as notas olfativas que eu vou mencionar juntinho aqui com vocês no vídeo. Bora lá fazer aquele esquema maravilhoso, gente! Vamos, vamos, vamos que vamos! Sente daí, filha! Bem gostoso! Vai lá! Olha o borrifador da Eudora! Um sucesso, né, gente? E o cheiro, Fê? Meu povo, uma delícia, tá? Ele é de fato um perfume floral, chipre, marcante, sensual, luxuoso, elegante, Perfeito para ser usado por mulheres mais maduras, autênticas, audaciosas, desafiadoras, intensas, porque é isso que essa fragrância me passa, tá? Ele não é um perfume jovial, ele não é um perfume adolescente, ele é de fato um perfume para as mulheres mais maduras, que sabe o que faz, que sabe o que quer e ela usa esse estilo de fragrância. Bora lá falar a respeito da pirâmide olfativa, das notas, né, que a gente sente. Borrifando na pele, né, gente? Borrifando na pele, sim, claro, com toda a certeza, para termos aquela definição de cheiro exato aqui para vocês. Ele abre com um lado cítrico, um pouco amargo, isso mesmo que vocês também devem sentir daí do outro ladinho. Ele abre com um cítrico amargo, ácido, intenso, denso e um pouco que canforado. E eu vou contar para vocês porque eu sinto esse canforado um pouco amadeirado também, desde a saída. É, vamos lá, nós temos as notas de laranja, toranja. Também temos a nota que vem da bergamota juntamente com o frutado. Frutas de quefe, pera verde juntamente com a maçã. E a gente sente, filha? Pera aí que eu já conto. Lembrando a vocês sobre essa saída, né, que eu já sinto ele amarguinho, né, de saída, sim, amarguinho, ácido. E também um pouco que terroso, terroso, úmido, um pouco canforado por conta do patchouli. Patchouli, gente, eu sinto nessa fragrância do início ao fim, ok? E esse lado frutado que nós sentimos nesse perfume, na abertura dessa fragrância, não é algo óbvio. Óbvio, não é aquela maçã definida. Nossa, eu sinto muito o cheiro da maçã de imediato. Não, não é isso. Feire lembra muito o cheiro de pera, pera, pera e mais pera? Também não. Esse frutado, eu sinto ele meio que licoroso. Algo frutado com teor alcoólico. E não sinto essa maçã definida e muito menos a pera. Sinto, na verdade, um frutado homogêneo, tudo junto, misturado, licoroso. É isso que eu posso passar pra vocês. Feio na floralidade, no corpo, o que vamos sentir nessa fragrância? Bora lá! Aqui nós temos jasmin, flor de laranjeira, ilangue, lírio do vale, juntamente com a peônia. Feio, você sente bem óbvio, né? Essas notas olfativas, esse acorde floral, filha? Não. Aqui nessa fragrância, eu sinto como se fosse uma floralidade que vem da rosa, juntamente da orquídea. É isso que vem no meu olfato, gente. Eu, de fato, não sinto a floralidade verde que vem do lírio do vale. Não sinto também nessa fragrância o perfume a jasminado, né? O jasmin, ele tá aqui, sim, mas muito bem misturado, muito bem homogêneo também. Essa peônia me traz um toque mais rosado, um cheiro mais de rosa do que da própria peônia. Sendo assim, o que mais sinto presente nessa fragrância, em destaque na floralidade, é o ilangue, juntamente com a flor de laranjeira. Isso mesmo. E é como se fosse também, tivesse aquele toque, né, da orquídea, juntamente com a rosa. Esse perfume, ele me traz uma floralidade mais intensa e mais marcante. E nada daqueles perfumes com cheiro de princesa, perfumes suaves, delicados, românticos. Não, nada disso. Esse perfume aqui, ele é sensual, marcante, poderoso e mais noturno. No fundo dessa fragrância, nós encontramos a cremosidade que vem da madeira do sândalo, juntamente com a madeira de cashmere. O toque do musgo de carvalho, que é aquilo que eu contei pra vocês, né, que traz essa característica de ser um perfume chipre. Chipre e marcante. Então, vamos lá. Temos musgo de carvalho e temos também o patchouli, meu povo. Que sim, é algo que eu sinto do início ao fim da fragrância. O patchouli. Patchouli um pouco mais terroso, mais amadeirado, um pouco mais intenso. É isso. Fê, temos almíscar? Temos almíscar, sim, mas ele não é clean, ele não é limpo, ok? O almíscar que a gente sente aqui, ele é macio, diferente de ser um cheiro limpo, ok? Ele não é límpido. Ele é um cheiro mais marcante e um pouco mais pesado também. Temos a baunilha de fundo, que sim, claro, com toda certeza nós sentimos. E é aquela baunilha que nos traz nuances mais orientais. Um cheiro abaunilhado oriental. Definindo o cheirinho dessa fragrância daí do outro ladinho pra vocês. Ele abre cítrico, como se você estivesse cheirando casca de laranja. Isso mesmo. Nos traz aquele cheiro ácido e amargo. É isso que vocês irão pegar na saída desse perfume. Cheirinho de casca de laranja. Juntamente com um frutado gostoso, licoroso. Ele também é amadeirado, especiado pela pimenta, né? Que eu já estava esquecendo de contar pra vocês. Temos um toque especiado pela pimenta nessa fragrância. Mas que não interfere, não incomoda, que não sufoca, ok? Fê, esse amadeirado, ele é pesado? Esse amadeirado, ele é marcante, tá? Ele não é aquele amadeirado também sufocante, agressivo, avassalador. É um amadeirado marcante, sim, de mulherão, um perfumão delicioso. Mas eu não o considero super invasivo. De jeito nenhum. Fê, ele é um perfume doce, filha. Sim, ele é um perfume doce. Mas vamos lá que eu já vou esclarecer algo pra vocês muito importante. Nessa fragrância, eu não sinto nada de doce modinha. Não sinto de jeito nenhum, tá? Esse doce aqui, que eu sinto na fragrância, ele é adulto. Ele é perfeito para as mulheres com personalidade forte. Um perfume intenso, mais marcante e algo que me passa mais riqueza. É um perfume rico, luxuoso, elegante. E o doce que eu sinto aqui, ele é mais maduro. E nada de doce modinha. Nada de doce mais do mesmo. Fê, agora conta pra gente a durabilidade, filha. Como é o desempenho do lançamento da Eudora? Como ficou na sua pele? Vamos lá que eu vou contar pra vocês a minha experiência. Porque eu já usei diversas vezes essa fragrância, tá? No meu dia a dia, usei a noite. A noite, meu povo. É o melhor horário pra se testar um desempenho. Por quê? Por quê? Porque a gente passa a fragrância, deita pra dormir e se a gente acordar exalando cheirosíssima, é porque o perfume teve um bom desempenho sim. E vamos lá. Essa é uma fragrância que me traz um excelente desempenho na minha pele. Ele gruda na vida, na pele, na alma da gente. Então, vamos lá, gente. É um perfume que ultrapassa das oito horas brincando na minha pele de fixação. Fê, ele exala a todo tempo e a todo momento? Vamos lá. Ele exala perfeitamente bem, maravilhoso, de boaça, durante as primeiras duas horas. Ele exala perfeito, perfeito, tá? Depois disso, ele vai ficando um pouco mais calmo, mais harmonioso, mais equilibrado e mais juntinho também. Não é que ele vai deixar de exalar. Não é que ele vai deixar, né, de ser um perfume intenso. Não. Ele é um perfume intenso, ele é um perfume marcante, mas depois das primeiras duas horas, ele fica mais rente. Fê, agora conta pra gente, filha, o que mais gostamos de saber. Quem gosta de um vai gostar do outro, ele lembra algum perfume importado famoso mundialmente, que todos nós conhecemos. Como é que é? É, vamos lá, gente. Essa fragrância aqui, eu me surpreendi positivamente porque veio um cheiro mais autêntico, mais autoral, mais único e com uma personalidade própria. Sendo assim, ele não é uma cópia, não é uma inspiração, não é um perfume similar de perfumes mundialmente famosos, que nós tanto conhecemos, que nós tanto falamos. Ok, meu povo? Mas nós temos características, né, de quem gosta de um vai gostar do outro. É do lado frutado, que ele lembra, que ele me remete a outras fragrâncias. Do lado amadeirado também, que segue tendências, né, que nós conhecemos e também da intensidade desse perfume. Por exemplo, eu tenho fragrâncias com o mesmo estilo, com o mesmo rumo olfativo do Eudora Royal. Porque me traz, né, um lado amadeirado com um patulhi meio que parecido, né, algo que lembra as mesmas características. Vamos lá. O Royal, da Eudora, ele tem um amadeirado que vai na tendência dos perfumes que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, gente. É, o toque do patulhi é como se fosse algo bem mais leve, tá bom, gente? Do Craze Choices. Então, tá aqui. Esse perfume é feito de puro patulhi. Eu sinto algo, né, de semelhança com esse patulhi que temos aqui, mas muito mais suave, muito mais harmonioso, muito mais equilibrado e muito mais versátil, tá? Porque essa daqui, Craze Choices, é uma fragrância pesada, por demais. Uma fragrância que a gente só consegue usá-la no inverno e tem que tá um frio bem gostoso, né? Mas o patulhi me remete ao Craze Choices. Não é um perfume igual, tá, gente? É uma referência de tendência. E eu sinto no patulhi Royal, da Eudora. Agora, o toque amadeirado que eu sinto aqui nessa fragrância vai nessas tendências. Prestem atenção. Tendências de qual, Fê? É, do Elize, Suxes, tá bom, gente? Também não tão intenso quanto esse daqui mesmo. Porque o Suxes, ele tem o Old, um amadeirado extremamente marcante, opulento e chamativo, né? E eu, de fato, não sinto por demais no perfume Royal, né, desse daqui da Eudora, não. Ele é mais harmonioso, gente, muito mais harmonioso. Nós temos, né, o Elize Suxes, então, que vai nessa tendência de amadeirado. Não tão marcante, não tão profundo como o Suxes, né? Falando do Suxes, lembramos, de imediato, do Essencial Old. Também, gente, esse daqui é muito mais intenso, muito mais marcante, muito mais chamativo. Muito mais perfumão, ok? Old por demais. Old, 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 Old e mais Old. Mas essa tendência de amadeirado, nós sentimos algo no Royal também, ok? Não tão intenso, não tão marcante, não tão pesado. Já o cheiro frutado e licoroso, eu sinto tendências desses perfuminhos aqui, olha, que eu vou mostrar pra vocês. Sim, cheirinho licoroso do Cid Armani. Sendo assim, quem gosta de frutados, lembrando o cheiro de vinho doce, como o Cid Armani, vai gostar do Royal. Ok, gente? Então, tá aqui um frutado, né, de referência pra vocês, que segue essa mesma tendência. Temos um outro também, Chipre e Frutado, que é o Absolutely Blume Mijor. Essa mesma tendência de perfumes frutados, licorosos, juntamente com esse daqui, gente. Olha que lindo, que maravilhoso. Também carrega um cheiro de vinho doce. O Nina Rich Rose Extast. O Absolut, tá bom? O Frutado segue, o Frutado segue nesse mesmo rumo olfativo. Também trouxe pra poder dar de exemplo pra vocês, o Luna Valentia, tá, gente? Só que esse frutado aqui não é tão licoroso, não. Ele tem um frutado mais doce. E o perfume Royal não é tão doce assim como o Valentia. Mas eu posso passar de referência pra vocês também. Então, quem gosta desse estilo de frutados, licorosos, lembrando o cheiro de vinho doce, vai gostar do perfume lançamento Royal da Eudora. Fê, já que você falou sobre o frutado doce, né, temos o Rouge, também da mesma linha e de Eudora. Vamos lá. Sim, ele vai no mesmo caminho olfativo, gente. Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Lembrando a vocês que o Rouge, ele é mais marcante, ele é mais perfumão, ele deixa mais rastro, tá? Ele é mais tcharam-tcharam, mais cheguei chegando. O Rouge da Eudora é assim. Mas eles seguem essa mesma tendência de perfumes licorosos, ok? Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Fê, eles são parecidos? Quem tem um, não precisa ter o outro. De jeito nenhum, meu povo. Um perfume jamais vai substituir o outro, certo? O Rouge da Eudora, apesar dele carregar esse mesmo toque licoroso, lembrando o cheiro de vinho doce, ele tem o frutado muito mais doce, muito mais opulento, muito mais pá, né, muito mais expansivo e explosivo. Sim, ele deixa muito mais rastro. E não temos o patchouli que nós sentimos aqui nessa fragrância. No perfume royal, nós já temos o patchouli do início ao fim. Lembrando a vocês que não tão pesado, não tão forte e não tão invasivo. Mas nós sentimos sim, do início ao fim, o amadeirado e o patchouli também de fundo, ok? Uma fragrância não substitui a outra, mas podemos dizer que faz parte da mesma família olfativa, certo? Quem gosta de um, tende a gostar do outro. Gostaram, meu povo, desse perfume? Compraram, já adquiriram esse lançamento? Contem pra mim aí, dos comentários, o que vocês acharam desse perfume aqui. Bom, reiterando pra vocês, eu achei ele super autêntico, tá? Não, ele não é similar, ele não é inspirado a outras fragrâncias, tendências, modinhas, né, que nós conhecemos no mundo da perfumaria. Achei sim, encontrei por demais, muita autenticidade, né? Um perfume que tem cheiro de luxo, de poder e riqueza, mas que não é inspirado, não é similar a outras fragrâncias que nós conhecemos. Amei, amei, conheci, amei ter o Royal na minha coleção, né, gente? Lembrando a vocês, mais uma vez, que é na concentração o de Pafam. Olha que lindo, olha que maravilhoso. É ele, gente. Adorei, me trouxe sim um perfume autêntico, autoral, único. Um perfume com personalidade própria que vale a pena conhecer, sim, claro, com toda a certeza. Beleza? Fê, você não comprou o hidratante, filha? Não comprei, gente, até mesmo porque eu tenho muitos hidratantes estragando e já estragados na minha coleção, certo? E é por isso que eu não trouxe o hidratante, eu não comprei, tá? Olha só, olha o meu maravilhoso, gente. Todo estragado, que pena jogar fora, né? Mas tem, tem que ser jogado fora, gente. Meus hidratantes, eu tenho tantos, 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 tantos que estragam. Infelizmente, isso acontece por demais aqui na minha coleção. Olha só, gente, que pecado. O cheiro dele não está ruim. Não, não está ruim, mas a textura está parecendo de slime. Olha lá, gente, parece um slime. Sério mesmo, então está estragado. São hidratantes que eu vou ter que descartar e não só esse, vários outros ali. Eu vou ter que dar uma limpa e é por isso que eu não comprei o hidratante do perfume Lançamento Royal. Então, é isso, meu povo. Olha só, gente. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Beijo grande no coração. Tchau.